Oi pessoal como vocês estão tô falando um pouco baixo porque a Luísa tá nesse quarto aqui e o vídeo é exatamente com ela eu vou até entrar para poder explicar melhor como que vai funcionar esse vídeo porque eu vou precisar de duas pessoas e uma das pessoas que eu vou precisar tá bem ali ó vocês conseguem ver é a Vivi exatamente no vídeo de hoje eu vou criar uma briga na casa velho eu não sei se vai dar certo isso mas eu vou ser tipo um pombo correio eu vou vir com uma mensagem e eu vou passar para uma pessoa e essa pessoa vai ser a Luísa e a Vivi eu vou falar que a Vivi falou mal da Luísa e eu quero ver a reação delas bem mancada né eu sei desculpa eu não sei porque eu não sei eu quero ver como que vai ser porque tipo elas são muito amigas imagina do nada a Luísa fala mal da Vivi a Vivi fala mal da Luísa eu vou falar isso para as duas eu vou falar que a Luísa falou mal da Vivi e para Vivi eu vou falar que a Luísa tá entendendo é claro que vocês estão entendendo para com isso hein vocês entendem mais rápido do que eu achei que ia ser mais difícil de explicar vocês deram essa ideia porque vocês sabem que todo mundo aqui é muito unido e eu quero ver como que vai ser a reação delas se eu criasse do nada uma briga olha ela coitada tá feliz gravando entendeu animada olha só olha esse dia um dia lindo um dia maravilhoso entendeu para uma briga Oi o que que você tá fazendo aí mano eu vou fazer um vídeo hoje me fala o que que você acha vou até posicionar aqui a câmera não vai ser uma trollagem eu vou trolar a Vivi e a Luísa eu vou falar para a Luísa que a Vivi falou mal dela e para o que você acha essas duas elas gostam de uma tretinha elas vão acreditar assim elas são muito amigas mas elas também compram briga então não vai dar um problema porque as duas vão acreditar porque você não brinca muito com essas coisas então só que eu não sei o que que eu posso falar que ela falou mal o que que eu posso lá tipo é que assim o João ele é muito amigo da Vivi então tipo ele vai conhecer melhor do que eu eu acho que o ponto fraco da Vivi é o cabelo que ela gosta muito do cabelo dela e ela do Mega Hair pode falar que a Luísa falou do cabelo dela que achou feio que eu posso falar falar eu não gostei do Mega Hair que a Vivi usou eu não tô gostando do cabelo da Vivi ela vai ficar muito muito estressada tá 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 e para Luísa que eu posso falar Fala Luísa isso já eu posso falar por que você tá me ignorando vem aqui como assim foto não é tanto gente a Luísa já tá desconfiando que alguma coisa tá acontecendo eu não sei se você vai gostar como assim tem que falar um negócio eu vou te falar vai o que é porque a gente tá gostando sobre a atitude como assim mas a gente é tão sincero eu sei mas ela tá falando que não sei por que saindo da situação que eu eu tenho vergonha de fazer esse negócio não queria me falar você é muito minha amiga ela vai falar de mim que que ela gostou falou não sei ela falou que tá muito chata muito chata eu gosto dela eu tô muito chateada juro eu vou te chorar eu não acho que você fez alguma coisa pra ela não fiz nada pra mim a gente tava super amigas como se você brigou com ela você não ela era ou ela dormiu com ela sabe né a gente já tudo bem tá ligado ela tá falando pra todo mundo que você tá muito chato tipo ela falou pra mim falou pro João falou pra todo mundo pieta tá era o João falou juro amiga não acredito ela falou nossa Luísa tá mexendo o saco tá muito chato tu joga aí por isso que eu vou falar porque mano ela tá falando do mundo ela falou duas vezes pra mim eu falei mano você devia ter falado com ela tá ligado mano ela tá muito decepcionada eu tô muito triste agora eu tô muito decepcionada eu não esperava isso dela juro eu não esperava mesmo mas se ela falar mais alguma coisa eu tô muito pra baixo agora eu não quero fazer mais nada sabe a gente esquecer eu não expliquei pro Pietro eu tô fazendo um vídeo tá fazendo um vídeo que eu falei que a Vivi falou a mal da Luísa e eu vou falar pra Vivi que a Vivi falou a mal da Vivi mano e se eu cheguei que eu falo a mal eu vou causar agora eu vou lá com a Vivi vou falar pra ela que não vai não vai não vou achar a Vivi agora eu vou escolher agora eu vou escolher eu vou falar pra você você já falou pra ela ou não? o que? eu vou ficar comentando essas coisas o que foi? ela viu? o que? ela tá falando mal com você o que? é uma casa ah gente para velho vai ficar chato você tá fazendo esse live prato que eu não tô entendendo não porque é uma casa tá falando você? ela falou com a Ingrid primeiro ela só tava conversando sobre cabelo tá ligado? ah ela falou que não vai dizer o cabelo ela falou tipo da amantureza ela falou que seu amigo ficou muito exagerado só que tipo ela falou pra mim quando Pietro ela falou que tá soltando tá ligado? eu não sei se é verdade né ela falou que não sei mas atua tá ligado? aí eu pensei mas ela falou de um jeito então parece uma debochada tá ligado? não sei se você tá ligado pra ser debochada não mas eu tô com outra casa tá ligado mas ela falou com o Gregor aqui que tem né? não sei isso aí isso aí ó tá ligado ela tá muito muito brava eu conheço a Bia ela tá muito brava ela tá muito brava ela tá muito brava ela tá muito brava meu Deus e agora? agora eu vou tentar colocar ela ela vai tirar satisfação do que eu conheço chamar no livro pra você ficar comigo lá na sala esconde a câmera pra ver pessoal vou aproveitar que as duas estão distraídas o João falou que vai chamar as duas pra vir aqui na sala eu vou deixar o celular aqui escondido na estante já deixa o like eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida meu Deus do céu não sei se vai dar merda já deixa aqui nos comentários o que que você acha que vai acontecer será que vai dar uma treta muito grande? espero que não ô meu Deus vamos nessa Luísa Luísa o que você acha que ela tá todo rosado aí? você já falou cara? o que? a vida fala aí vai falar olha o que eu vou falar olha aí o chefe vai falar porque ela tá acabando de novo no mundo pela frente de você então as comunidades estão funcionando doendo o coração mesmo assim tá doendo o coração tá doendo o coração você vai te falar que ela acabou e eu vou falar de novo falou o que? por que você tá rindo? porque agora você fechou a cara pra ela e ela falou que você tem cara de c**** eu vou falar coisa eu não esperava isso eu não sei porque ela tá brava com você ué eu não fiz nada eu vou esperar pra que ela sentasse comigo e falasse coisas que ela não gostou que eu fizesse eu vou eles estão vindo o que? eles estão vindo quem? se resolve mas por que? vem aqui Dijinha você tá falando mal de mim pra todo mundo da casa eu? é pra quem que eu falei? eles falaram eu falei mal? pra você? cala sua boca cala sua boca cala sua boca cala sua boca que dia que eu falei mal eles falaram assim que você falou mal de mim eu não sei se vocês estão querendo criar intriga o que vocês querem eu falei mal dela? falou que você falou que meu cabelo é horroroso e que eu sou feia falou 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 feia olha é feia eu falei isso cala sua boca não se vocês estão brigando não envolve a gente a gente tá querendo moventar a gente ela não está falando mal de mim cara não quer dizer a gente não falou mal de mim eu não falei mal de mim eu não falei mal de mim você é muito você vai falar isso? você vai puxar a gola e por quê que você tá falando mal de mim? você vai falar isso você não falou eu falei da onde que eu falei ontem que eu falei mal dela você não falou mal dela vira homem virar homem você não fala o meu nome não tá bom chama agora então eu tô pegando a viagem de mim aí vocês vão arrumar com a roupa ai que mentira você tá vendo Amiga você falou Não vai falar agora, você tá com medo de falar a verdade? Ele tá com medo de falar a verdade. Você tem que ser sincero com a outra. Você só manda, você fala uma da outra, é isso? Eu não falei nada. Eu mando dar um documento. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Você não vai falar a verdade. Você não vai falar a verdade. Você não vai falar a verdade. Eu não vou falar a história que eu vou ficar com raio. Não, Bibi. Não, volta aqui. Calma, calma. Você sabe que é só seu amigo. Você vai falar que eu falei? Você sabe, você falou calma. Deixa eu falar. Eu só queria que você se resolvesse. Eu também. A gente só tá falando isso. Porque tem uma relação saudável com a amizade. Agora você não vai falar uma amizade com as costas? Cala a sua boca. Eu não falei bosta, eu vou brincar você. Olha, mano. Chama. Que mentira. Deve ser mentirosa. Nem conhece você de Luísa. Ela não acabou. A Luísa não acabou pra mim. Não, porque o menino tá pegando a mentira então. Mas não porque vocês estão combinando. Porque eu não falei mal do Peter. Mas a Virginha falou mal de você. Muito. Ah, beleza. Você que sabe. Você que é... ...emprezer fazendo brigadeiro aqui é... Ou vocês falam mal da hora que em crinqueiro aqui. Você que é ridículo. Ele não fala mal da hora que em crinqueiro aqui. Deixa a Deus. Vocês ouvem então falam pela frente agora. É, gente. Segundo eu sempre vou falar mal de ninguém. E aí, ó. Eu não vou, Juinho. Não. É você. É você. É você. É você. É você. É você. Caramba. Não, quem bate as pernas na hora aí. É você. É você. É você. É você. Ih, ó a cara dela. Estou estressada batendo as pernas. Você bateu. Ela não bate você, tá? Ela não falou mal. Quem falou? Eu nem tava saindo de nada. Ele falou, chega lá. Ele falou, chega lá e fala que a gente falou mal da minha vida. O que que você achou disso? Eu achei ridículo. Porque eu fiquei irritada com vocês. Comigo? Ela que falou mal de você. Brincadeira. Calma, é brincadeira. Olha. Eu fiquei triste, amiga, com você. Achando que você tinha falado mal de mim. Mas aí, depois eu fiquei... Eu fiquei com dó, velho. Deixa o meu mega hack. Eu tô falando mal do meu mega. Mas, ó. É que o pessoal falou. Vocês são muito unidos. Aí falaram, cria uma treta. Vê se dá pra criar. Não deu. Porque a gente é muito unido mesmo. A gente fala... Ramassa o cabelo e todo mundo vai ter motivo pra falar. Eu já sabia. Você falou comigo. O que que você falou que o meu cabelo era assim? Foi o João. Não foi nada. Ela falou. Não, não. É. Eu falei assim. O João, ele é mais amigo seu. Ele te entende. Falei. Fala um ponto fraco. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixem mais sugestões de trollagens. Eu gosto de trollar vocês. Eu percebi isso. Acho que eu descobri um dom que eu tenho. Parabéns. Deixei o saco das pessoas. A rede social de todo mundo vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por participar. Segue. Segue. Segue eu no YouTube. Eu tenho vários vídeos lá com peixinhos. Verdade. Vamos deixar aqui na descrição as redes sociais de todo mundo. Segue a gente lá. Meu Instagram tá passando aqui na tela pra vocês. Não perca a nossa rotina aqui na casa. Vai vir muito vídeo top pra vocês. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.